Desenrola, bate, joga de ladinho. Com esse hit internacional, o nosso vídeo vai ser desmonetizado, porque a gente cantou a música. É assim que desmonetiza? Não sei, mande agora o seu super chat, no valor no mínimo de 5 mil reais, pra gente fazer pergunta pra ela. Maju Trindade, que tá escrita aqui no vídeo, não é mais uma surpresa. Maju, Maju, Maju. Maju, que não vai a qualquer podcast. Eu falei com agentes dela, falei com toda a equipe. Tentou chegar em mim. Foi difícil. Ela é muito difícil. Quero dizer uma coisa, ela pediu uma pesquisa de toda a minha reputação pra saber se eu não fui cancelada, com quem eu ando. Ela falou, putz, beleza, posso me atrelar à Amanda. Exato. Posso conversar com a Amanda. Posso dar meia hora de atenção pra essa daí. Muito obrigada, Maju. Imagina, que isso. Uma honra. Muito obrigada, de verdade. Agora, sem bobagens. A Maju é uma pessoa que eu admiro. Ela é muito nova, mas eu já sinto que eu faço parte da família dela. Por quê? Porque ela posta nas redes sociais. Então, a gente faz parte. A gente seguia no Snapchat. Era seguir no Snapchat que falava? Eu acho que era seguir no Snapchat. Seguia no Snapchat. Não era tão antigo, né? Eu não sei. Daí a gente vê que os irmãos delas já são adolescentes. Todo mundo crescendo. Você vê toda a vida delas e fala, a gente é próximo. Mas dá aquela sensação. Você sente, às vezes, que as pessoas, elas são um pouco entronas na sua vida. Não eu, claro que sou só íntima. Claro. Não, você é da minha família. Exato. Eu acho que a galera foi já mais entrona, mas eu acho que eu aprendi ao longo do tempo e colocando mais alguns limites. Mas, óbvio, tem sempre quem ultrapassa esses limites. Mas eu acho que hoje em dia eu tô mais... eu consigo impor mais. Então, eu faço com que as pessoas não sejam tão entronas. mas elas são um pouquinho, mas faz parte, né? Eu gosto de uma coisa que, assim, você tá na internet há muito tempo, mas você mantém um distanciamento social. O que é o distanciamento social? Você não vai na farofa da Shikei. Por quê? Porque a Shikei não me convidou aquelas, né? Talvez se ela me convidasse eu não iria também, que não é muito minha vibe hoje em dia. É, então... mas é legal porque eu acho que, assim, teorizando muito, de verdade, a gente não é amiga próxima. A gente só se conhece pelas redes sociais. Sim. Mas, é... o que... a impressão que dá é que você se encontrou. Então, eu acho que você não... não... não vai nos lugares que não fazem parte do seu rolê. É isso mesmo? Assim, apesar de eu estar mais aberta recentemente em relação a isso, a conhecer novas pessoas, a estar em outros rolês que, enfim, às vezes não tem muito a ver com o que eu gosto de fazer, até pra um crescimento pessoal, porque também não adianta a gente só andar com pessoas que a gente gosta muito, que tem a mesma opinião que a gente, que é muito confortável, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou. Eu acho que eu me descobri, assim, são muitos anos nesse caminho onde eu errei muito, aprendi muito, passei por muitas coisas, muitas coisas sozinha também, que ou você cresce ou você pega aquilo e continua daquela forma pra sempre, né? Não pra sempre, mas você fica adolescente pra sempre. Você para na idade ali. E que não foi o que eu fiz. Tipo, eu precisei amadurecer muito nova, com muitas coisas da minha vida pessoal e também da minha vida na internet. E eu acho que eu... eu só envelheci mais rápido, assim. Então, eu sinto um pouco disso. Tipo, tem até pessoas da minha idade, que são meus amigos, que eu falo, nossa, eu tenho uma distância, assim, dentro de mim, não de idade. Que eu acho que é muito por essa questão de coisas que eu já passei na vida, assim, que me fizeram chegar onde eu tô, mas deu me sentir também um pouco mais velha do que eu realmente sou. Então, eu acho que, enfim, por uma questão de história mesmo, eu... eu acabo achando que eu realmente, tipo, hoje em dia eu me encontrei nesse quesito, até porque eu me encontrei na vida, né? Não que eu seja, nossa, uma pessoa 100% resolvida, minha vida, óbvio que não, nem em todas as áreas, mas eu acho que eu realmente eu enxerguei que, não, eu cresci, eu amadureci e a consequência, ela foi pra todos os lados, né? Inclusive pra área que eu trabalho, que é com a internet, essa exposição e tudo mais. Então, só foi uma consequência, assim, da minha vida pessoal, né? Eu acredito que quando a gente amadurece na vida, as nossas outras áreas também amadurecem, de uma certa forma. Então, acho que foi um pouco disso. Você fala como uma pessoa muito terapeutizada, você é terapeutizada? Não, eu faço anos de terapia já e eu amo, amo falar assim, dessa maneira. Você buscou a terapia por algum problema específico? Porque muita gente fala assim, ai, mas eu não tenho nada, não sei o que. Não preciso. É, não precisa, eu não tô doente. Eu queria muito ser essa pessoa que não precisa. Não, eu não fui por um motivo específico, foi mais porque eu queria realmente viver isso, né? Esse caminho aí de terapia, de descoberta pessoal, análise e tudo mais. Eu queria começar. E aí eu também não esperei algum evento catastrófico que acontecer pra fazer isso. Eu lembro que até a minha primeira sessão de terapia eu demorei, se eu não me engano, duas horas. Então, era uma hora, né? Que eu tinha, eu agendei uma hora e eu falei por duas horas, porque também foi a primeira, então a minha terapeuta entendeu que, tipo assim, ela tá tentando contextualizar. E aí eu contei minha vida desde o início, em duas horas, pra tentar chegar até hoje e falar, vamos a partir de hoje. Então é que eu também sou muito, tipo... Não, preciso te contar do início. Você contou a história. É, eu contei a história. Eu não cheguei lá e falei, olha, terminei o namoro e eu tô surtando com isso, tô muito mal, me ajuda. Não foi um problema pontual. Exato, não foi um evento. Foi só, realmente, eu falei, olha, eu sinto que eu tenho coisas a tratar e eu queria começar, mas pra começar eu vou contextualizar. Então, meio que foi assim. Mas eu amo contextualizar e logo do começo. Também não sei falar pouco. Então, quando me dão muita abertura, eu gosto de contar tudo até desde o início. E você gosta muito de fotografia. Eu acho que isso também tem a ver com contar a história, né? Total. E o seu Instagram é um dos mais bonitos do Brasil. Ah, muito obrigada. Que sá do universo. Obrigada. E você, né, ela falou que tirou uma foto muito bonita de minha pessoa. Por favor, me passe pelo airdrop. Para não perder a qualidade. Exato, é importante. Como é que começou a sua paixão por fotografia? E eu queria entender como começaram as suas paixões, né? Porque, assim, você... Até acho que essa semana eu vi um story seu que você respondeu uma pergunta, que você começou a criar conteúdo com 15 anos. Então, você viveu uma adolescência online e pra todo mundo, né? Porque é diferente. É uma menina que tá online, mas que ninguém segue, né? Exato. Como é que foi isso? As suas descobertas pra um monte de gente. Como é que foi ser conhecida ao mesmo tempo ficar... ao mesmo tempo se conhecer? Que pergunta maravilhosa. Parabéns, Amanda. Exato. Não, muito bom. Bom, eu vou tentar resumir, mas... Eu até falei disso num podcast que eu gravei. A gente faz parte da mesma agência. Ah, é. Somos colegas de firma. É, exato. E eu gravei um podcast muito legal com um fotógrafo. E aí eu contei um pouco disso também, que até então, até onde eu sabia, minha paixão por fotografia, ela tinha começado no início da minha adolescência, lá pros meus 11, 12 anos. Porém, na pandemia, eu encontrei uma pasta com vários desenhos que eu gostava de fazer. E um deles era como se fosse uma fada. E ela tava meio que realizando um desejo meu, que era eu com uma câmera. Então, muito provavelmente, a minha paixão já é de muito tempo. Ah, você pequenininha. Exato. Então eu fiz esse desenho, eu tinha 6 anos de idade. E aí é uma menininha segurando uma câmera, que inclusive é o desenho da blusa da ilustração da capa do meu podcast. Então a capa do meu podcast sou eu, ilustrada com esse desenho na camiseta. Então eu falei, nossa, muito interessante, porque foi algo que eu sempre gostei e que eu nem lembrava, que eu já gostava disso. Então comecei por aí com uns 11, 12 anos, consciente disso, de que eu gostava muito. E aí eu fazia muita foto, muito retrato das pessoas, muito auto-retrato. Então eu me maquiava, me arrumava e colocava o timer, tirava retrato. Aí depois eu editava do jeito que eu queria, preto e branco, enfim. Então eu sempre gostei muito de fazer isso, muito da edição, muito de descobrir através da fotografia. Então tinha dia que eu pegava uma câmera, eu nem tinha equipamento na época, era da minha avó. E às vezes ela nem deixava eu mexer muito na câmera. Eu pegava escondido, tirava o SD lá e colocava no computador, passava rapidinho. Tirava foto de planta, tirava foto de paisagem. Então eu sempre gostei muito. E aí logo em seguida, essa mesma câmera, eu comecei a gravar alguns vídeos. Então eu gravava vídeos com os meus amigos, às vezes conversando coisas nossas mesmo, fazendo piada e tal. Até piada interna, então não era... Eu não comecei com o canal. É, e não pra tipo, olha, eu tô criando isso aqui pra vocês assistirem. Até porque na época não tinha uma referência de alguém que fazia isso. Então vídeos que eu assistia no YouTube eram muito aleatórios. Era tipo, você lembra daquele menino do emo? Putz, ele era muito famoso no YouTube. Porque ele tem um vídeo assim, aí ele arruma franja. A galera conhece ele até hoje, mas sabe, né? Esqueci o nome dele. Mas ele, enfim. Então a gente meio que entrava no YouTube pra ver isso, pra dar risada, assistir. Ah, eu sou emo, tipo, eu lembro que tinha uma charge de um bonequinho que ele cantava a música do emo. Não é fácil manter a franja lisinha, enfim. Eu sei a letra inteira até hoje. E eu meio que entrava no YouTube pra isso. Então eu não tinha muito uma referência de, nossa, eu quero ser igual a essa menina. Então eu vou fazer um canal que nem o dela. Então eu gravava as coisas, criei um canal no YouTube pra guardar essas coisas. Era um arquivo online. É, exato. Era um arquivo, tava lá ninguém a ver mesmo. Ninguém sabia quem eu era. E aí teve uma vez que eu fiz, né, um contando, tipo, sei lá, sete coisas que eu odiava. Eu nem lembro muito dessa lista. Mas eu, era também uma maneira de eu desabafar, porque... Ah, então você era rebelde. Um pouco. Tá. É, porque eu acho que eu não, eu tinha muitas personalidades quando eu era mais nova. Eu acho que tenho até bastante, mas tinha muitas, é, muito mais pelo meu, não só histórico familiar, mas daquela época, eu fui criado pelos meus avós, aí tinha, tinham muitos parentes da parte do meu pai, que eu via nas férias, eu tinha muito tio, convivia, dormia na casa de muita tia, prima. Tinha muitos núcleos. Exato. E tinha muitas pessoas que cuidavam de mim. Não era tipo, olha, é minha mãe, meu pai e um irmão. Certo. Então, era muito, minha família é, assim, muito ampla, é muito, ah, porque a tia, e não sei, cuida da Maria Júlia às vezes, aí, enfim. Então, eu tinha uma maneira de, com cada pessoa, de lidar. Então, era, nossa, com uma pessoa eu sou mais carinhosa, com outra pessoa eu sou mais, não, essa pessoa é meio brava, deixa eu ficar mais na minha. Então, eu acho que eu já tinha essa, já sabia lidar com isso. E eu descobri que pela câmera e falando e tudo mais, eu conseguiria me expressar mais o que eu não conseguia fazer dentro de casa, muitas vezes. Então, o meu lado mais revoltado, o que eu mostrava a minha opinião, porque na minha casa não é que eu não podia mostrar a minha opinião, mas eu só era uma criança, então, crianças aqui em casa não mandam em nada, crianças são crianças, então, você não tem muito uma opinião. Não cresci num lugar onde me deram um espaço, tipo assim, não, vamos considerar o que essa criança está falando. Então, eu não era muito considerada, usei disso, assim, do vídeo, de poder falar, vou falar, ninguém vai ver, e se alguém ver, ok também. Então, eu comecei a falar disso, ah, sete coisas que eu odeio, sei lá, geralmente as pessoas gostam de falar o que gostam, eu vou falar o que eu não gosto. E aí, falei o que eu não gostava, e aí um monte de gente da minha escola assistiu, achou legal, e aí, eu continuei fazendo, mas nada muito intencional, também não tinha, tipo, ah, vou fazer um desafio. Aí, às vezes, eu ia na casa de uma amiga, tipo, ah, vou fazer o Chame Bunny, você lembra de colocar marshmallow na boca? Aham. E, enfim, fazia umas coisas assim. E, depois disso, teve o ESC-FM, um pouquinho, nessa mesma época que eu criei o canal no YouTube. ESC-FM. Tipo, você não tinha 10 mil seguidores, você tinha, tipo, 70 mil likes na página, porque era a soma. Enfim, aí, depois disso, ganhei um celular, aí fiz Vine e tal, do Vine foi pro Instagram e nunca mais parei. E aí, nisso, o que você tinha perguntado, né, desse, como que iniciou as minhas paixões e tudo mais, é muito louco pensar que muita gente acompanhou muitos inícios e muitas fases minhas. E eu nem sei quem são essas pessoas. Exato. E você não sabe que isso acontece. Exato. Tipo, assim, as pessoas me encontram na rua, tem um carinho muito grande, às vezes tem uma imagem formada de mim. Exato. Tipo, eu passei por isso junto com você. Exato. Mas você me acolheu um momento que eu precisava. Eu falo, eu não sei o que eu ia ouvir. Exato. Tipo, você me representou. Eu ficava, gente, é uma loucura ainda pra mim entender tudo isso. Mas, muita gente fez parte disso tudo, assim. Então, eu comecei a gostar de fotografia, logo comecei com o canal depois. E aí, faço isso até hoje, né? Obviamente, isso foi se dissolvendo, fui mudando de ideia ao longo desse caminho, fui refinando muita coisa também, amadurecendo muito a ideia de trabalhar com isso, que eu não sabia que dava pra trabalhar com isso. Caí de paraquedas e fui meio que aprendendo com os erros, assim. Então, faço isso até hoje. E, em questão da fotografia, eu comecei por hobby. Ainda é um hobby, né? Eu não trabalho como fotógrafa. Mas é algo que eu, é um hobby que eu gasto muito tempo e muito dinheiro. Exato. E daí você revela, né? Eu não revelo, eu só digitalizo. Mas eu gosto muito de fotografia analógica. Quero poder revelar as minhas próprias fotos. Mas ainda não revelo. Mas gosto muito, tipo, de todo esse mundo analógico, assim. E, gente, ela passou por isso tudo na nossa frente. E a gente acompanha tudo. Então, parece que ela tem 39 anos. Mas ela tem 23. 39 anos. Né? E você se sente com 39 anos? Eu me sinto. Assim, não 39, mas eu me sinto... Com 27. Com 29, vai. Quase nos 30. Sabe aquela virada? Tipo assim, nossa, falta pouco pra eu fazer 30. Tipo isso. Mas é o que eu te falei, né? Eu me sinto muito assim também. A vida inteira, eu sempre andei com pessoas mais velhas. Então, eu era sempre a novinha do grupo. Porque eu gostava de andar com as meninas mais velhas. Então, sempre peguei muita referência dessas meninas mais velhas. Isso aqui tá muito claro na sua playlist. Porque eu tenho 36 anos. Você nasceu no ano de? 98. 98. Eu nasci no ano de 86. E, claramente, nós seremos muito amigas. Porque, gente, aqui, sei lá, 80% da playlist dela, tirando aqui um Paramore ou outro, porque a coisa do Paramore, eu já era um pouco mais velha. Essa menina claramente andaria comigo. Porque o que aconteceu com você, Maju Trindade, que você parou no mesmo ano que eu? Porque eu tenho uma teoria que a gente para em um determinado ano, assim, na vida. Sei lá, eu acho que... Você até perguntou quando a gente tava lá em cima. Se eu tava ouvindo muita música brasileira atual. Eu digo... Infelizmente, eu devo dizer pra vocês que eu parei em 2006. Então, sei lá, o máximo de música... Nem brasileira. Eu vou falar que a última banda nova que eu ouvi na minha vida foi Franz Ferdinand. E é isso que eu sei da música atual. Entende? Você botou um The Killers aqui, que foi o último disco do The Killers que eu ouvi. E eu queria entender, assim... Menina, você é muito interessante. Porque essa música do Killers é bem a fase que eu gosto do The Killers. E por que você botou essa música e não as mais contemporâneas? Porque eu também sou uma pessoa desatualizada. Ah, por que você não se atualiza? Por preguiça ou porque você acha que os discos velhos são mais interessantes? Infelizmente, eu tenho esse sentimento dentro de mim. Eu também tenho um pouquinho de agonia de pessoas que são presas ao passado. Mas eu sou um pouco assim também. Então, assim... Nada contra coisas atuais. Mas é aquela coisa de tia véia. Que eu já me sinto uma tia véia. Ah, no passado era melhor. Antes era melhor. Tenho ouvido mais coisa pra descobrir o que tá acontecendo no cenário atual. Porque, apesar de não trabalhar com música, eu gosto muito. Então, me interesso em saber o que tá rolando e tal. Fora do Instagram também. Também não ser uma perdida, né? Exato. Ser uma perdida é difícil. Exato. Então, eu tenho me atualizado. Gosto de ir atrás disso. Mas o que eu acho que aconteceu comigo é que... Não sei também. Dei uma parada. Não parei em 2006, né? Mas... Que ano você acha, mais ou menos, que você parou? Parei no PSAI, na verdade. 2011, ali, vai. Não sei também. Eu sou muito de... Não sei dizer. A minha playlist, ela foi muito... Eu montei ela, meio que pensando... É que você também deu um limite ali de 20 músicas. Mas tem muita playlist minha que tem mais de 100 músicas. É, você... Quem se interessou e que gosta de playlist, pode seguir a Maju... Como que te acham do Spotify? Maju Trindade, normal. Ela tem muitas playlists. Muitas playlists. Você gosta de fazer playlists por quê? Porque... Playlist também é uma maneira de contar a história, né? Porque faz sentido. Total, total. Total. Eu gosto de fazer playlist com tema. Eu gosto de fazer playlist que eu também consigo ouvir. Né? Não faço só pra galera. Tipo, olha, tem uma playlist nova. Eu faço playlist desde que eu criei, realmente, o Spotify em 2015. Então, tem muita música. Muito... É... Muitos temas. Tem umas que eu vou atualizando. Tem uma playlist que eu atualizo, sei lá, duas vezes no mês, vai. Queria poder atualizar mais. É que eu acabo... Fala uma playlist, assim, que você acha que é uma essencial, assim. Minha? É. Essencial? Depende. Sou muito confusa. Também tenho muitas especiais. Mas eu acho que uma... Tem a nostálgica, que eu gosto muito, que eu fui enfiando tudo. E sabe quando você tá caçando música e você lembra de outra e aí sua memória vai sendo destravada? Quando você vê, você fez uma playlist em 200 músicas nostálgicas. Desde Claudinho e Buchecha até, tipo, Summer Eletro Hits. Mas eu gosto muito dessa. Gosto muito pra dar uma choradinha de leve. Se eu não me engano, é uma das mais curtidas que eu tenho. Playlist. E o que que tem, assim, pra gente? As músicas tristes. Pra gente chorar, tem... Mas triste é que você botou um... Deixa eu olhar. Ah, e aí eu senti que a gente é amiga. Qual? Você botou um Radiohead. Botei. E eu botei... E o disco do Win Rainbows. Eu acho que pra mim é o melhor. E você lembra que esse disco você pagava quanto que você queria? Não. É que você... É, não... Esse disco, você podia ir lá no site. Não existia, tipo, o Spotify. Se ir no site, você pagava quanto você quisesse. Só que eu, né? Pobre que sou. Coloquei zero, zero em tudo. Então eu paguei zero reais. Mentira. E as pessoas normalmente pagavam. Era em Libra. Mas daí você botava zero, zero Libra. Tipo, não posso pagar nada. É. Então foi uma coisa muito perciba que o Radiohead fez. Caraca, não sabia dessa história. Foi muito legal. Muito legal. E eu coloquei essa música... Eu gosto muito dela porque eu sou muito fã da Liane Larravas. Não sei se você conhece. Não. Uma artista incrível. Eu conheci, sei lá, 2019, através do meu namorado. Ela fazendo um cover de... Deixa eu achar aqui. Liane. Say a Little Prayer. Ela fez um cover. Não vou colocar, né? Senão vai dar pau aí no seu vídeo. Ela fez esse cover. Ela canta muito, muito bem. Em 2020, ela lançou um álbum com o nome dela mesmo. Mas é um álbum muito, muito bom, musicalmente falando. Tem até uma música dela que eu adoro. Que ela... Embaixo você consegue ver que ela se inspirou. Milton Nascimento. Tipo, coisas assim. E... E ela fez... Exatamente essa música do Radiohead. Weird Fishes. Ela fez uma versão dela. Então, tipo, muito, muito boa. Então eu lembro que eu fiquei, sei lá, uma semana ouvindo as duas. E eu ficava, gente, isso é muito bom. Tanto a dela quanto a original, né? Tipo, muito, muito bom. E aí eu coloquei essa por conta disso. Porque é uma música que eu ouvi muito nos últimos tempos. Eu quero que você me explique duas aqui. Que também são, tipo, das minhas bandas de adolescência. Aqui eu vou falar um pouco de mim. O primeiro disco que eu... O primeiro CD que eu ganhei de Amigo Secreto foi Californication, de 99. E Everlong foi... O CD do Everlong foi... É o... There is Nothing Left to Lose. Que eu... O primeiro CD que eu comprei com o meu dinheiro. Então você botou Everlong e Scartisho. Que são... O Everlong acho que é de 97. E o Scartisho é de 99. A senhora nem tava viva. Nem tava viva. Exato. Por que essas duas músicas? Eu acho que na época que eu já estava viva, eu ouvia muito na rádio. Sim! Eu tenho muito, assim... Red Hot pra mim é muito a época que eu... Malhação acho que tocou. Não, assim... A minha memória muito, muito forte é que... Eu lembro que eu ia de perua pra escola, né? Perua escolar. Sim! E aí a tia da perua morava no meu condomínio. E aí um dia eu falei... Você é a última? Não, ou a primeira, né? E aí eu queria muito ser a primeira, porque se você é a primeira, você ajuda a abrir a porta da perua. Então eu queria muito, acordava mais cedo e tal. E aí eu encontrava a tia da perua na perua, assim, antes dela tirar a perua pra ir começar a buscar as crianças. E aí eu e minha prima, e eu lembro que toda vez, toda manhã, ela ligava a perua, esperava a perua esquentar. E eu lembro até do barulho da perua, que ela ficava... Por muito tempo, até esquentar realmente o motor. E tava sempre tocando Red Hot. Sempre, sempre. Eu não tinha uma vez que eu não tava tocando Red Hot. Então pra mim é muito... Essa memória da época que eu era... Tinha essa idade, viver, era muito legal. Ali onde eu vivia era muito legal. Então essas... Assim, todas do Red Hot pra mim são muito... Sabe quando você tem uma paixão e não é de fã? Nossa, eu acompanho a banda, eu sigo, eu sei o que tá acontecendo com eles. É mais uma coisa afetiva, assim, de tipo... De uma época. Mas você tem uma coisa de fã que, pelo menos, me parece. Metallica, você é realmente fã. Eu sou fã e eu tô sem dormir direito, porque dia 10 agora, de maio, vai ter show deles aqui em São Paulo, na terça-feira. E aí eu já tive uns três sonhos, assim, que cancela show ou que eu não consigo chegar num show ansiosa, realmente, pra esse momento acontecer. Acho que a última vez que eu vi o Metallica, não foi nem um show do Metallica, foi num tributo ao Chris Cornell, em 2019, em Los Angeles. Eu fui, foi muito especial, assim. E o Metallica tocou, sei lá, três músicas. E aí eu fui pelo, obviamente, o Chris Cornell, mas eu queria muito ver o Metallica ali. Então não foi nenhum show, isso foi antes da pandemia. E a última vez que eu realmente vi um show do Metallica foi em 2017, no Lollapalooza. E eu lembro que foi super legal, o meu pai tava junto comigo, mas aí só. E o seu pai que te ensinou a gostar? Então, meu pai, ele é meio eclético, ele não é metaleiro. Tipo, meu pai mora no interior, então ele gosta muito de música sertaneja, enfim, não sai muito disso. Mas eu lembro do meu pai, tipo, falando de músicas específicas do Metallica, ou ouvindo algumas músicas específicas. Então eu acho que foi um pouco disso, assim. Teve uma época da minha escola que tinham alguns amigos que gostavam, tinha um conhecido meu que tem até o M do Metallica tatuado. Então era tipo, gostamos de Metallica. Inclusive eu vou no show com uma amiga que estudou comigo, a gente nem é tão próximo hoje em dia, mas ela queria muito e eu falei, vamos nós duas. Pela nostalgia. Pela nostalgia, então gosto muito de Metallica. Tinha um pôster no meu quarto, mas aí eu tirei e falei, isso aqui tá meio adolescente, vamos tá tirando. Mas eu amo. Outra coisa aqui que eu achei bem interessante, vamos fazer uma mistura aqui, Toto e Bidiz. Isso aqui deve ser coisa de mãe, ou da sua avó. Olha, Bidiz é do meu avô. Eu fui até uma vez na Alfa. Você foi na Alfa? Meu sonho era conhecer a Alfa, eu juro. Eu fui... É, você tem uma alma antiga mesmo. É, eu fui acho que ano passado. Eu fui na Alfa. Eu fui na Alfa. Eu lembro que eu postei um story falando tipo assim, gente, por que que a Alfa é a melhor? É a melhor. É a melhor. É a melhor. Toca muita coisa boa e você fala, gente, é muito boa mesmo. É a melhor. E eu lembro que eu conheci Alfa através do meu avô. Meu avô só tocava Alfa, ele não deixava trocar a estação. E muita música que eu amo hoje é muito música que tocava na Alfa. Então eu fui lá, conheci o prédio da Alfa, fiquei tipo, gente, que incrível. E Bidiz, eu lembro que tocava muito meu avô, eu escutava muito. Inclusive essa música, o Reaching Out, que eu coloquei, era a música que o meu avô sempre ouvia. Então tipo, isso me lembra muito Alfa e o meu avô e tipo, gosto muito de Bidiz. Tenho esse disco, inclusive, e eu não lembrava dessa música. Um dia eu botei o disco, tava fazendo outras coisas e aí quando essa música começou a tocar, eu sentei e falei, meu avô. Tipo assim, eu lembrei da música, quando você começa a cantar, você fica, nossa, tem alguma coisa dentro da minha casa. Exato, destravou. Então eu gosto muito de Bidiz, gosto muito dessa música. Assim, não acompanho, né? Acho que eu sou muito de álbum também. Tem álbum que eu gosto muito, tem banda que é um pouquinho de cada álbum. Tem bandas que eu falo, não, isso aqui é muito meu favorito, assim. Eu não coloquei nenhuma Linkin Park, por exemplo, mas eu era fissurada na minha adolescência por Linkin Park e só gosto dos dois primeiros álbuns, né? Acho que depois Meteora e... E eu gosto do álbum com o Jay-Z também. Jura? Juro. Eu gosto só da música com o Jay-Z, que é o Numb. Thank you, thank you, thank you for too kind. Dessa música. Mas eu gosto bastante de Linkin Park, enfim, mas acabei parando aí também, nesses dois primeiros, que são os meus favoritos, acabei não colocando, infelizmente. Mas você botou um Toto ali. Botei um Toto, gosto de Toto. Faltou muita coisa, na verdade, faltou Tears for Fears. Ah, não, eu coloquei Tears for Fears. Botei, botei, botei. Fiquei muito feliz, admito. E eu queria, aqui você colocou a música do projeto do Bruno Mars com o Anderson Park. E você foi no show, e tem duas curiosidades. O seu namorado toca na banda, e a outra curiosidade é, não pode tirar foto no show. Não. Uma pessoa que gosta de registrar. Como que é isso? Primeiro, eu ver o seu namorado tocando, né? Tipo, com os caras, né? Sim. Tipo, os caras são supremos, né? Tipo, um dream team. Exato. E saber que ele foi escolhido pra tocar nessa banda, né? Sim. Pra quem não sabe, o namorado dela é o Matheus Assato, que é um dos maiores guitarristas do mundo, eleito não por mim, mas por pessoas competentíssimas e da área. E ele toca na banda e você não pode tirar uma fotinha. Pois é, muito louco. Primeiro que o Matheus, é que eu não tenho muito essa impressão, eu sei o que ele representa nesse meio, mas pra mim ele é uma pessoa... Exato, ele é meu namorado. As pessoas até perguntam, como que é namorar com o Matheus, tipo, um dos melhores guitarristas da atualidade? Eu falo, gente, eu nem lembro que ele é guitarrista quando ele tá comigo, a não ser que ele esteja tocando alguma coisa. Mas é muito incrível isso, o Matheus é muito talentoso, muito esforçado, enfim, um beijo. Depois eu vou mandar esse link pra ele assistir. Te amo. Mas muito doido que... Vem, vem aqui gravar com a Amanda. É... E é muito louco, porque eu fui agora recente, né, em março. No início de março, eu assisti dois shows do Silk Sonic. Nunca tinha visto um show só do Bruno Mars, por exemplo. Em 2019, o Matheus tocou só com o Bruno Mars. E aí, ele foi chamado pra tocar agora com o Silk Sonic. Na verdade, ele tocou substituindo um guitarrista da banda, porque a banda já era formada há muito tempo, né? Então, não tem essa de, ah, vamos pegar uma pessoa de fora e colocar ela aqui. Mas acho que o cara, enfim, teve filha e aí ele precisava de alguém pra substituir, chamou o Matheus e ele fez show com o Bruno Mars. Depois, foi chamado agora pra tocar com o Silk Sonic, final do ano. E tá lá, né, em Las Vegas. Eu fui muito incrível. Acho que, tipo... Quando você tá ali naquele momento assistindo o show deles, é realmente uma coisa muito suprema, assim. Porque esse disco é além, tipo... Exato, é além. Eu também parei no tempo na música, mas esse disco eu tive que me render, né? Até porque ele tem uma coisa no 70, né? Então, assim, ele é atual, mas ele te traz na saudade. Vem na saudade aqui. Exato. É. Então, muito, muito bom, assim, o nível do show. O nível de performance, dançando, cantando, é bem surreal. O visual também deve ser incrível. Não, incrível, tudo incrível. A gente não faz ideia porque a gente não tem foto. Exato, a gente não tem foto desse momento, não pode, né? Eles pegam o seu celular quando você tá, quando você vai entrar, eles, sei lá, eles colocam numa capa que você não consegue tirar, você consegue tirar quando você sai. E aí, é muito louco, porque... Até engraçado, porque eu lembro que eu tava sentada esperando o show, você fica, tipo, olhando pro nada. Aí chegou uma pessoa perto de mim e falou, tipo... A gente não sabe nem que horas são, né? Porque a gente não tem celular, então a gente tá só esperando começar, mas a gente não sabe quanto tempo falta pra começar. Então, é muito louco. Mas é muito boa a experiência. Eu entendo não poder tirar foto, não poder filmar. Até porque é uma residência, então eles estão lá fixos. Uma pessoa vai lá, grava o show inteiro, bota no YouTube. Ninguém vai comprar. Exato, ainda vão. Vão, mas vai perder a graça. Exato. Então, se fosse um show que... Ah, ele é uma turnê mundial, onde ele vai pra vários lugares, não tem como você pegar o celular de... Sei lá, se fosse um show num estádio também, por exemplo, é impossível. Mas, eu acho que faz sentido pro projeto que eles estão fazendo e o que eles proporam. Existe essa palavra? Se não existir, a gente acabou de inventar. Parabéns. Exato. Mas é surreal, assim. É uma coisa bem... Na verdade, eu não conheci o Bruno, eu conheci o Anderson só. E... Ele fala de peruca? Ele já tinha tirado a peruca, mas assim... Ele tem um... Ele tem, ele tem. Meio cômico. Exato. Ele tem uma... Se move engraçado. Exatamente. Tipo, ele sabe ser engraçado, assim. É muito ele, assim. Então, ele foi super querido, foi até engraçado porque no meio ele começou a soltar umas palavras em português, tipo... Ah, uns palavrão em português. Ah, gostosa, não sei o quê. Sabe quando ele... Tipo, ah, ela é do Brasil, então deixa eu falar o que eu sei de português. Então, foi bem... Ele foi bem receptivo, bem gente boa. Então, foi muito legal. Mas é meio surreal mesmo pensar que... Matheus tá lá tocando com eles. E daí essa turnê fica há quanto tempo? É uma turnê fixa, né? É. É uma residência. Exato. Eu acho que eles estão desde fevereiro. E deve terminar agora em junho. Não sei se eles voltam em agosto ou se acaba de vez. E aí não roda. Não. Acho que é... Acabou, acabou. Exato. Quem viu, viu. Acho que vai ser meio que isso. Quem viu, viu. Quem não viu. Então, quem... Se você tem a memória... Você tá aí, tá guardado na sua memória. Guardado na minha memória. A gente não consegue tirar foto da sua memória. Ai, meu Deus, que aflição. Exato. Ai. Para em ser... Ó, a gente não vai falar das 20 músicas, senão vai ficar um programa muito longo. Então, você pode entrar aqui na descrição que tem a playlist. E também pode procurar o perfil da Maju Trindade. Eu vou deixar também aqui na descrição. Você pode procurar o perfil dela. E você pode ver todas as playlists dela. Porque ela tem esse hobby. Ela trabalha para você. Ela quer... Se você tá triste, ela põe uma música de tristeza para você. Exato. Se você tá feliz, ela põe uma música de alegria. Ela faz a própria alfa dela mesma. Exato. Né? Exato. Para finalizar, a gente vai falar aqui de... Eu ia falar de uma música só, mas a gente vai de duas aqui, ó. Complicated Avril Lavigne. E depois a gente tem uma para encerrar. O que a nossa querida imortal, a nossa menina jovenzinha, que tá com 50 anos, que parece ter 12, o que que essa menina representa para você? Eu acho que ela foi a... Ela é sua diva? Ela é minha diva. Ela é sua Lady Gaga? Ela é minha Sandy. Ela é sua Sandy? É. Você não sente nada pela Sandy? Não, óbvio. Não, mas tipo... Não, tipo, a Sandy tem gente que chora pela Sandy. Sim, não, é porque eu acho que eu sou 10 anos a menos. Eu acho que a galera que chora é 30 pra cima, que foi muito a infância dessa galera. Eu só ganhei... Eu gosto da Sandy, mas eu não choro por ela. Sim. Não, eu sei. Deixa eu ver quem é a minha Sandy. A minha Sandy é a Alanis, entendeu? Quem é a Alanis? Alanis Morset. Alanis? Não, não sei quem é a Alanis. Ai, meu Deus. Quero já descobrir. Não, não sei quem que é. Vamos achar ela. Alanis. Eu não tenho uma música salva dela, acho que eu nunca ouvi. Alanis Morset. Ela é icônica? É. Triste. Ela, gente, vamos encerrar agora. Não, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar, gente. Vamos estar deixando aqui a Alanis. Deixa aí, salva aí pra depois você conhecer a Alanis, que ela é boa. Ela tá começando agora, ela é boa. O que a Avril representa pra você? Nada? Não, representa muito. Acho que ela foi a primeira figura que eu quis ser. Você queria ser? Exato, eu queria ser. Você usava aquele cinto ridículo que ela usava? Por quê? Munhequeira. Dois cintos. Me explica, você que é do fashionismo, que eu sei que você é da moda, você já foi na Paris Fashion Week, você que andava com o Matheus Massafera, você vai ter que me explicar. Fashionisticamente falando, met galamente falando. Por que aquele dois cintos de ebite ao mesmo tempo? Eu acho que o porquê eu não vou saber dizer, mas personalidade é uma coisa assim que... Munhequeira, até quando? Até quando? Assim, muita personalidade, eu acho, assim. Eu falava independente se a gente acha bonito ou não. Você utilizou? Dois cintos eu não utilizei, eu utilizava o cinto que tinha os ilhós. Tipo umas de bolinha de emo, sabe? Colar de bolinha de emo. De bolinha ou de spike? Não, spike já é punk demais. Não, tipo bolinha mesmo. Eu não lembro desse colar. Mas uma coisa que pra mim era uma boa característica era ter a unha curta e pintada de preto. E se possível, descascada, exato. Só que a minha unha, ela sempre teve um tamanho muito, assim, maior, né? Porque eu não fico roendo a unha. Porém, eu acho que a Avila Vini roia a unha, então a unha dela era bem menor. Isso eu gostava, né? E eu queria ter a unha pequena. Então pra mim era uma coisa, tipo assim, putz, minha unha não é igual a dela. Eu nunca vou ter uma unha pequena, nem se eu quiser roer a unha e pintar de preto. Ela deu voz às desleixadas. Ela deu. Eu gostei dessa representante. Para as pessoas que gostam de correr ruim. É, da unha curta. Exato. O lápis de olho, né? Em cima e embaixo. Aquela coisa de chorar. Aquela chapinha no cabelo e o cabelo... Mexas. Você utilizou? Muitas. Utilizaria novamente? Eu vi uma foto minha com seis anos de idade e eu tinha só a franja pintada. Sua mãe deixava? Deixaram. Não sei por qual motivo deixaram eu fazer isso. E eu tava numa foto que eu fiz na escola e só a franja era loira. Eu falei, gente, tá aí. Acho que eu poderia voltar. Voltar não, né? Isso aí voltou já. Já tá aí. Já tá aí. Mas eu voltaria. Voltaria. Com essa mecha, assim. Mas aí, pra mim, ela era a personalidade, assim. E também tinha aquela saia de tule. Saia de tule, não usava saia de tule. Gostava de uns moletom largo, umas calças de... Que bom que voltou, né? Umas calças militar, não é militar? Sim. De cargo. Aquelas de skate, pra você cair, assim. Não, era aquelas... O bolso. Tinha bolsa nas laterais. A calça bag. A calça larga e aquela coisa. O All-Star, óbvio. Então, assim, o primeiro All-Star, com certeza, foi por conta dele, do Avine. E daqueles que tem um canalto mais alto. Exato, ele tem que tá sujo. Tem que tá sujo. E com assinado. E com as bandas que você gosta. Exato. 100% rock. Você já escreveu? 100% rock. Provavelmente, não lembro, mas provavelmente. Eu escrevi. Cruze Never Die. Lógico. Lógico. Agora, pra terminar, né? É que sempre, que é a canção mais pedida aqui no Chá das 4 e 20 músicas. Você que tem de 0 a 75 anos, adora. Charlie Brown Jr. E ela pediu Champanhe Água Benta. Então, eu sei lá, esse programa, sei lá, deve ter 50? Sei lá quantas edições. Eu acho que umas 50. Você pediu Charlie Brown Jr. O que o Charlie Brown Jr. representa pra você? Porque todo mundo gosta de Charlie Brown. Eu não gostava de Charlie Brown, até perceber que eu gostava. Entendi isso. Que em algum momento você fala, ai, Charlie Brown. Daí, de repente, você fala, hum, Charlie Brown. Daí, hum, Charlie Brown. Olha, eu peguei bem o final ali. Eu lembro quando eu tava subindo pra escola, eu ia andando, assim, eu tava com o meu MP4 e tinha rádio no MP4. E aí, eu ouvi, tipo, 7 da manhã, quando, olha, chorão da banda Charlie Brown, foi encontrado morto. Nossa. Eu ouvi aquilo, eu fiquei, e eu ouvia muitas músicas dele, obviamente, não era fã, nunca fui num show, infelizmente. Mas deu uma coisa. Mas foi muito esquisito, assim, e eu acho que depois dali você, não que eu virei fã depois, mas eu gosto muito, são músicas muito marcantes, também me lembram muito, remetem muito a uma época da minha vida, um pouco da adolescência, um pouco da infância até, de, eu cresci também ouvindo Mamonas Assassinas, porque tinha um tio que morava comigo, um tio e um primo, mais velhos. Então, na sala de casa tinha o CD do Mamonas, um peitão de fora, assim, então... Mamonas nunca existiria nesse momento. Exato, então, assim, naquela época, eu, inclusive, morava no Secap, em Guarulhos, que era onde o Dinho morou por muitos anos, e tem a Praça dos Mamonas ali em Guarulhos. Então, era meio que tudo dali, né, e a gente sempre ouviu, meu tio sempre ouviu Guns, sempre ouviu Mamonas, sempre ouviu Charlie Brown. Então, pra mim, era meio que parte do meu cotidiano, assim, ouvi também. Então, quando eu cresci e continuei escutando Tialibal, pra mim, é tipo assim, nossa, eu ouço porque eu cresci ouvindo isso. Então, essa música que eu escolhi em específico, eu fiquei em dúvida se eu escolhi a essa ou Não Deixo o Marte Engolir. Porque eu gosto muito da intro Não Deixo o Marte Engolir. O, 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 não sei se é um riff, calma, porque provavelmente é um riff, mas é bem a introdução ali da, da, da música é muito boa. Eu acho o baixo muito bom, a guitarra muito boa. Então, é uma música... É, eu acho que a minha favorita do Charlie Brown é muito boa. Você fica assim, ó. É, você pega, né? Exato. Então, pra mim, é essas duas. Essa eu gosto muito, champanhe e água benta. Acho a letra muito legal. Você é bonito e eu sou feio, sua mãe te ama, mas eu te odeio. Isso fala tanto sobre o amor, né? Isso fala tanto sobre o amor. É como dizer, é sobre isso. É sobre isso. Com essa frase, a gente termina aqui com Maju Trindade, essa pessoa que não vai a muitos lugares, mas ela veio aqui. Em algum momento voltaremos. Semana que vem, ou qualquer momento, você pode assistir outros vídeos aqui no canal da Maju, que com certeza tá aparecendo algumas coisas aqui que ela já fez e se envergonha ou que ela excluiu ou arquivou. A gente nunca vai saber. Nunca. Um beijo, Maju. Obrigada. Beijo, obrigada. Você é ótimo. Obrigada, adorei também. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.